Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? E fala, galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo de Need for Speed Payback aqui pro canal, mano. Esse daqui é o primeiro vídeo de Need depois de 100 mil inscritos, quero agradecer vocês demais, vocês são muito top. E, mano, nós estamos aqui com o nosso 350Z, eu estava treinando uns drifts aqui, porque agora essas missões de drift aqui tá dando um pouco de trabalho. Eu pensei em comprar outro carro, mas achei que a gente ia gastar muito dinheiro em relação a isso, e o 350Z tá interessante pra gente fazer esse tipo de coisa, mano. Então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, se você não é inscrito no canal, se inscreva, beleza? E eu já vou dar um TP aqui pra nossa última prova, né, dos drifts, mano. Mano, tá falta muito pouco pra gente acabar de zerar isso aqui, pelo que eu tô vendo. Eu ainda não peguei a C10 ainda, eu tenho que pegar a C10 nos carros abandonados. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai acabar aqui com o pessoal da Noize Bomb, né, mano? Que foi até um inscrito que colocou nos comentários aí, falou que a Noize Bomb era do Pro Street, né, mano? E ela voltou aqui, renasceu das cinzas, né? Igual a Fenix aqui no Payback, né, galera? Ô, o nosso 350Z, galera, tá muito excelente pra fazer drift. Eu tô assim, bem, eu tô bem habituado com ele, tá ligado? Ó, tá ligado? Eu tô bem habituado, eu gostei bastante do jeito que eu consegui configurar ele. Então a gente vai pra última prova com ele. Vamos, eu acho que tem gente que vai falar que eu tô arriscando, pelo fato, ó lá, de um recomendado ser 280 e ele é 256, né, mano? Mas vamos que vamos, vamos tentar aí botar essa diferença no bolso, né? Mantenha o mesmo drift por mil metros e supere a sua meta de pontuação. Vamos tentar se a gente consegue fazer essa aposta paralela aqui, mano, porque essa aposta aqui é zica, hein? É, desista, não desista. Galera, se eu não me engano, essa é a última prova. Vamos aqui pegar uma Velo. Eu devo ficar um pouco calado aqui que eu quero fazer uma gameplay linda pra vocês, né? Ó, a gente já começa como, tiozão? Já 90 aqui de leve. Já joga mais um aqui, 2000. Vamos travar o marcador. Tem multiplicador aqui? Tem não. A gente já veio de lado achando que ia ter multiplicador. Vambora. Não pode deixar, não pode deixar... Nossa, mano, mil metros aqui. Acho que vai ser difícil, hein? Será que a gente vai conseguir mil metros? Nossa, eu fui errado demais nessa aqui agora, mano. Vambora, vambora. Nossa. Foi feio, foi feio. Foi feio. Foi feio. Foi feio. Me הזה tem muita 에러adas. Foi feio. Foi feio. Foi feio. É, mano, como que eu vou fazer esses mil ali, hein? Agora, eu acho que é na descida. Na descida que a gente vai fazer. Ai, mano, eu peguei a curva toda errada, mano. Que vacilo. Vamos lá, vamos começar daqui. Meu problema não é nem a pontuação, galera. É tentar fazer essa aposta paralela aqui, tá ligado? Essa aposta tá pra mim aqui já tem uns três dias e eu não consegui bater ela ainda. É, mano, vai ficar difícil, hein? Vamos jogar de lado aqui. Eu desci muito, mano. Eu tenho que pegar mais velô pra descer essa quebrada aqui. É, galera, conseguimos passar a meta, mas a aposta paralela a gente não conseguiu, tá ligado? Eu vou tentar, eu ainda vou conseguir passar esses mil metros. Se eu estiver fazendo alguma coisa de errado, mano, falam aí nos comentários, porque toda crítica construtiva é bem-vinda, beleza? A gente tenta, né, mano? Como eu falei pra vocês, eu não era muito empolgado com drift. Meu negócio era mais circuito, né? E agora eu comecei a gostar aqui desse tipo de drift do Need for Speed Payback. É, 8 de velocidade, não vai mudar em nada do que a gente tem aqui. Vamos, então, já fizemos a missão. A última missão dessa parada do rei de drift aqui, a Kimura. A liga foi derrotada no Easy Bomb e abriu pra nós aí, ó, uma BM Chavos M4 GTS. Abrimos também uma M5. É uma M5. Ah, o que mais que abriu aqui? Uma MG, mano, ó. A Lewis Hamilton tem uma dessa verde, galera. Quem não conhece, depois dá uma olhada aí. O Lewis Hamilton tem uma dessa verde. A gente já ganhou mais uma conquista, ó. Conquista Zona Chave. Agora, galera, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos partir aqui pra garagem. A gente vai pegar o nosso Fuscão. Tem um tempo que a gente não pega ele. A gente vai pegar ele aqui pra gente procurar a nossa C10, rapaziada. Vamos ver se a gente consegue achar essa C10 inteira ainda hoje pra gente deixar ela de algum jeito. Não sei que jeito que a gente vai colocar ela. Eu já tenho carro de drift, já tenho carro de arrancada, já tenho carro off-road. É, vai ser complicado. Vamos ver aqui. Temos um Golf aqui também, né, mano? Que a gente nem usou pra tunar. A gente nem tunou esse Golf ainda. A gente bem poderia ter mexido nele em alguma coisa. Vamos fazer o seguinte. Vamos trocar esse aqui. Vamos trocar o Golf pelo Fusca. Nosso Fuscão tá ali na garagem. Temos o Bel Air também pra arrumar. Nossa, mano, eu só sei que a gente tem muito carro aqui, sabe? Muito carro pra pouco... Pra pouca... Como é que eu posso te dizer? É muito carro pra pouca história. Tá ligado? É, poderia sim ter um pouco mais de história, né? Porque, pelo que eu percebi, a gente já tá acabando a história. Vambora. Deixa eu selecionar aqui. E sair da garagem. Ó, galera. A gente pegou o Fuscão. Foi a pedido do inscrito também. Ele pediu no Instagram. Pediu aqui no YouTube. Né? Pra gente pegar o Fuscão, né? E sair correndo atrás dos carros abandonados. Porque antigamente a gente ia com carro de drift procurar carro abandonado. Tá ligado? E ficava complicado, né, mano? Você conseguir alguma coisa. Galera, pelo que eu percebi, a peça tá mais ou menos nessa quebrada aqui, ó. Só que eu não sei se tá de um lado ou se tá do outro. Né? Então a gente já vai pegar o posto. Vamos dar um TP nesse posto aqui. E vamos colar lá pra ver, né, mano? Ó, chegamos. A gente vai começar a procurar, então, o nosso carro abandonado de madruga, tá ligado? Bem de madruga mesmo. Vamos atrás dele aqui, velho. Ó, ali já tá marcado no mapa. Eu acho o fogo desse Fusca muito bonito. Agora o Fusca... O fogo do Camaro, quem não viu, ficou esquisito, gente. Coloquei azul e ele ficou parecendo um pisca-pisca de Natal, tá ligado? Ó. Aí sim, hein, vai dar pra procurar fácil agora, hein? Fuscão nervoso, meu irmão. Pelo que eu percebi, galera, temos só uma fuga pra fazer agora. Eu quero só ver o que que essa fuga vai ter, mano. Creio eu que não vai ter muita coisa não, hein? Vamos virar aqui, ó. A gente já tá ficando pertinho. Já vamos começar a catar esses lados assim, ó. Deve ter alguma coisa dos lados, tá ligado? Ó, a gente já recebeu... Ai, mano, muito fácil. Muito fácil, mano. Ó, dá um liga. É, galera, parece que os moradores de rua estavam usando ela como casa, tá ligado? Dá um liga. Tinha um fogo ali, ó. É, mas tá bom. Vamos levar, né, mano? Fazer o quê? Vamos levar. Então a gente... Temos aqui uma C10, meus queridos, ó. Eita, bicho, ó. Que road fica bonita, hein, tio? Olha. Ô, louco, mano. Vamos fazer alguma coisa com ela. Eu não sei, mano. Eu vou ver aqui a nossa classe que tá mais carente de carro. Essa daqui, quem vai escolher é eu, tá? Vou colocar a classe mais carente de carro. Quem sabe eu coloco ela pra drift. Para pra analisar. A gente temos o quê? Ah, não. A gente já tem um carro abandonado no drift, né? E eu vou ver o que a gente vai fazer. Eu tô andando aqui aleatoriamente. Vamos, então, para a próxima peça. Vamos ver se vai ficar fácil de encontrar. Vamos começar aqui pelas que estão mais perto. Ó, tem um envolvente aqui. Pera aí. Deixa eu ver se tá por aqui por cima. Galera, achei um pedaço de uma peça aqui, ó. Demorou um pouquinho. Mas achei o local. É mais ou menos aqui. Vamos dar um TP aqui, ó. E ir lá, né, mano? Buscar ainda o restante da peça. São a primeira de quatro. Eu busco todas elas aqui. E a gente vê o que faz depois, beleza? Vamos que vamos. Já botei a rota no mapa. Já estamos aqui com o nosso fusquete. Fuscão monstro, né, mano? Aquele fusca aqui. Olha, mano. Quando é que eu passo aqui? Ô, louco. Aí, deu certo. Fuscão monstro. Vamos, então, atrás do nosso último carro abandonado, galera. É isso mesmo. Depois que acabar esse aqui, mano, a gente não vai ter mais nenhum carro aí pra procurar, né? Infelizmente. Mas o bom é que a gente já vai poder colocar o Fuscão de qualquer jeito que a gente quiser. A gente vai poder colocar a C10, o Belé. A gente vai poder escolher qualquer um, tá ligado? Ó, já caímos aqui pra dentro da estrada de terra de madruga, tá ligado? Aquela madrugada, cortando a madrugada aqui na terra. Vamos que vamos. Eita, mano. Olha o breu que tá aqui embaixo, ô. Ô, louco. Mano, só faltou uns lobisomem passando aqui do lado, tá ligado? Ó, a gente tá chegando aqui um pouco perto. Ó, já colei numa moedinha. Moedinha aqui, tem uma moedinha. Mano, procurar de dia já é complicado, imagina de noite. Galera, eu tive que esperar um pouco ficar de dia pra me achar o local pra me fazer a rampagem, tá ligado? Demorei a achar, mas achei finalmente. E tá aqui a peça. Nossa, mano, essa peça aqui me deu trabalho, hein? Fiquei mais ou menos uma meia hora caçando lugar pra rampar. E como tava de madrugada, eu tava com muito problema aqui pra achar ela. Vamos ver aqui se a gente acha outra, né? Vamos aqui. Como é que eu sei que fica aqui um pouco perto? Vamos, ó. Vamos dar um TP aqui. Dar um TP aqui no posto de gasolina. E vamos, então, pra terceira peça, né? De cinco. Então, vão voltar duas, mano. Tá dando trabalho esse aqui, hein? Ô, louco. Mas vamos que vamos. Acho que vai ficar um pouco mais fácil. Eu acho, galera, que tava ficando muito difícil de achar. Porque tava ficando de noite. E de noite aqui, mano, você não enxerga nada, tá ligado? Já é difícil achar as peças. Imagina de noite, tá ligado? Mas vamos que vamos. A gente já conseguiu adiantar alguma coisa. Vamos atrás do restante. Eu tô doido querendo fazer as últimas missões. Então, não me engano, tá faltando poucas aqui pra gente completar. Vamos que vamos. Falta agora só mais esse carro abandonado e acabou, gente. Vamos que vamos. Perdi o ponto de controle ali. Avelou. Não tem problema, não. A gente tá querendo fazer outra coisa aqui. Vambora. Opa. Com certeza vai ser em algum lugar pra fazer rampa aqui, ó. Com certeza vai ser em algum lugar pra rampar. Então você já pode ficar catando assim esses lugares inusitados. Ah lá, já tá tocando, ó. Ali, ó. Achamos. Agora, como que a gente vai... Subir ali, ó. Achamos mais uma moedinha. Vamos pegar a moedinha. Vamos pegar a moedinha. Mano, tá num morro mó sinistro aqui, velho. Pera aí. Vamos ver se a gente consegue achar um lugar pra rampar aqui. Aqui, ó. Eu acho que aqui a gente consegue um lugar pra rampar, ó. Opa. Caímos. Ixi, mano. Esse aqui a gente vai ter que regular ainda o jeito de cair, hein. Se a gente cair... Se a gente cair muito forte, é capaz da gente parar lá do outro lado. E como o fuscão tem muito salto, a gente vai ter que medir o pé aqui, ó. Aê, aê. Cai, cai. Ah, meu Deus do céu, mano. Agora ferrou mesmo. Vamos lá de novo, de novo. Não vou precisar nem usar nitro aqui, mano. Creio eu que não vou precisar nem usar nitro. É só eu rampar normal que eu pulo. Eu chego, ó. Vambora. Cai e fica. Mano, não vai ficar, velho. Eu já tenho que... Mano. Freia, freia. Isso. Pegamos, mano. Ô, louco. Que dificuldade. Eu acho que a gente pegou foi a parte do motor. Eu nem esperei pra ver, não, tá ligado? Porque foi muito trampo aqui. Você tá doido. Vamos, então, pra quarta, mano. Vamos ver aqui. Qual eu acho mais fácil. Ó, galera. Eu achei esse ponto aqui. Mas tem uma rota mais perto pra gente fazer. Então a gente vai fazer essa daqui, ó. Eu acho que essa daqui tá mais rápido do que a outra. Porque a outra a gente vai ter que atravessar o mapa, tá ligado? Então vamos aqui, ó. Mostrar pra vocês. Essa daqui, ela deve tá aqui em cima, ó. Olha. Aqui, ó. Ela tá nesse ponto aqui, ó. A gente pega essa daqui e já parte pra outra. Vambora. Já vou até marcar no mapa aqui a rota. Vamos que vamos com tudo. Tá no meio do mato, mano. E tá no meio do mato. Aqui, ó. Já até achei ela aqui, ó. É, só que eu dei de cara com uma pedra. Então. Dei de cara com uma pedra. Então a gente vai ter que arrumar um lugar pra rampar. Quando o lugar é plano assim, mano, e tá de dia, é muito mais fácil, tá ligado? A gente tentar descobrir aonde que a gente tem que rampar. Ó. Olha lá. Já achei a rampa, ó. Quando tá fácil, mano. Quando tá lugar mais plano, assim, fica mais fácil da gente arrumar um lugar de rampar, ó. Como aqui o salto do bicho é violento, a gente vai dar só um... Aí. Pulou certinho, caiu. Sou de bola, tiozão. Já achamos mais uma. A partir da frente da C10. E agora a gente vai pra última. Esse aqui foi o mais fácil. Esse aqui foi o mais fácil de todos. E o outro, mano, ele tá localizado aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Só pra mim ter uma noção aqui direitinho. Pra gente não ir em um lugar errado, tá ligado? É... Aqui, ó. Ele tá nessa quebrada aqui. Só que, mano... Nossa, vai ser uma... Uma rotinha longe pra gente aqui, hein. Olha. Não tem um nada aqui perto do local. Vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar nesse posto aqui e vou direto. Porque no posto aqui dá pra ir direto e aumenta velô mais rápido, tá ligado? Eu acho que naquele posto ali seria a melhor opção pra gente. Então, vamos lá. Porque eu tenho... Tinha um lá pertinho. Mas até a gente chegar lá aqui, ó. Tinha um lá pertinho, ó. Mas até a gente chegar lá, a gente ia ter que contornar muito o mapa. Então, bora colar aqui. Ahn... Vambora, vambora, vambora. Já tá a rota, já tá marcada. Vamos acelerar. Última peça, mano. Vou dar um corte aqui no vídeo pra ficar mais dinâmico pra vocês. Pra vocês não perceberem aí o tempo passar. Pera rapidão que eu já volto. Pera, estamos chegando aqui, ó. E eu já avistei onde tá o ponto que a gente precisa. Eu vou subir aqui a serra. Arrumar um jeito de subir aqui. Pra cair do outro lado, tá ligado? Porque a gente tem que subir aqui pra cair do outro lado. Também foi bem fácil de achar. É... Porque tava num lugar um pouco mais plano. E sem contar que esse local aqui É um local já de mais fácil acesso, ó. Tá vendo? Rapidinho aqui, ó. A gente tá aqui embaixo, ó. Ó. Já chegamos. E pronto. Achamos todas as nossas peças, manos. Esse nosso C10 lindo de bonito, tiozão. Então a gente já vai correr lá na garagem Pra ver como que vai funcionar, manos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Que a gente tem que fazer uma verificação muito certa do que a gente quer. Porque, querendo ou não, nós completamos todos os carros abandonados. Os 5 carros abandonados. Os 5 carros abandonados. Então, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai escolher esse aqui. Um que a gente não tem ainda relacionado a carros abandonados. O Fuscão é Off-Road. O 240Z é Drift. O Belé é Corrida. O Belé é Corrida. Espera aí que eu tô esquecendo de mais um. Fuscão Drift. 240Z. Não. Fuscão Off-Road. Mustang Arrancada. 240Z Drift. E Belé é Corrida. Então, manos. O que temos aqui? Temos, então. Arrancada. Não. Arrancada é Mustang. É o Mustang. Temos, então, fuga. Né, manos? Temos, então, fuga. Vamos colocar, então. Vamos colocar essa C10 de fuga. O que vocês acham? Só que vocês só vão ver ela só no próximo episódio. Beleza? Vou colocar ela de fuga. Vamos turnar ela no talo. E vamos fazer o restante das missões de fuga com a C10. Beleza? Mano, quero agradecer a todo mundo que tá assistindo até o final. Eu acho que esse aqui foi um dos maiores que eu fiz. Mas eu fiz bem detalhadinho pra vocês. A gente vai colocar essa C10 de fuga. E temos aqui várias coisas no mapa pra colocar de fuga, manos. Vou mostrar pra vocês. A gente tem agora só missão de fuga. E se eu não me engano, vai ser as últimas missões do jogo. Eu tenho quase certeza que é as últimas missões do jogo. Então, confere aí pra você ver. Aqui, galera. Eu tô aqui no mapa. E aqui, ó. A gente tem agora só fuga pra fazer. Tá ligado? Só fuga. Eu acho que vai ser as últimas missões do jogo. Se for as últimas missões do jogo, galera. Eu vou turnar todos os carros do Need for Speed pra vocês. Vou tá trazendo pra vocês a turnagem de todos. Vou tá trazendo pra vocês todos os easter eggs que eu já sei que tem aqui. Que eu já vi. Tá? Eu vou fazer um... E depois eu vou fazer uma análise do jogo completa pra vocês. Beleza? Eu espero muito que tenham gostado, mano. Não se esqueça que o próximo vídeo é a nossa C10 de fuga, meu irmão. Fazendo essas últimas corridas aqui do Need for Speed. Eu espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like. E um abraço pra vocês. E falou, família Microsoft. É nóis! E aí E aí E aí E aí E aí